E aí galera, aqui tá falando do Patife, estou aqui hoje com o Drezinho e com o Marques, o Marques também tá aí, só que o Marques tá jogando do Stibia. Eu tô em espírito. O Marques tá em espírito e a gente tá jogando aqui. Eu sei o que eu tô fazendo, Patife, eu tô vendo se você e o Drez vão curtir o jogo, aí eu vou jogar também. Nossa, e a gente tá testando aqui. Eu já morri, eu já não tô feliz, galera. E é o seguinte, pessoal, estamos jogando aqui Point Blank, é isso o nome desse jogo? É Point Blank, né? É, é PB, é o nome do meu nome. É, eu conheço como PB também. E eu matei o Drizzy. Eu matei o fucking Drizzy. Ah, você sabe o que eu deixei, né? Eu vi que era você e falei, ah, o Patife tá gravando um videozinho, eu vou deixar ele matar uma vez. O Drizzy é o próprio GPS morrendo pelo... Não, e detalhe, não é Drizzy, né? No mundo dos FPS ele é o Drezinho ou o BRR. Eu sou o Drezão, eu sou o Drezão agora. É bom se lembrar disso aí, desses detalhes da vida, né, Cerveze? É difícil, né, gente? Calma aí, deixa eu pegar uma aqui. Eu também, tu achou bem difícil mesmo, assim. Mas ele é legal, ele é uma pegada, ele é meio que um CS simplificado, jovem. Sim, ele é um CS pra quem não manja muito dos Paranauê. É, porra, mas gostosinho. Eu já fiz duas kills aqui, eu tô feliz, cara. Eu vou te falar que eu tô bem feliz mesmo. E eu morri. Ó, o Patife morrendo. O Diogo. Ah, roubaram o meu tio. Ó, caralho. Caralho, eu morri três vezes sem acertar um tiro em ninguém. Nossa, mas eu vou aprender a jogar isso aqui. É. Nossa, o Deus do PB. Nossa, o Deus do PB. Cara, eu acho que a Carolzinha joga esse bagulho monstruosamente. Depois eu vou dar um salve nela pra ver se a gente joga aí o bagulho. Porque o Drizzy é muito ruim, eu quero gravar o que você saiba jogar, velho. Calma, calma, calma. Você não perdoe. Ele não... Ó, que cuzão! Ó, que cuzão! Olha, quem já tomou um quickscope de headshot? Você então tá jogando de AWzinha. AWzinha. Quem já tomou um headshot de quickscope ali? Putinha do Point Blank. Eu vou te matar, Drizzy. Nossa, eu não quero matar mais ninguém. Só o Drizinha ou o BR Competitivo Pro Player. Eu vou te matar de prazer, contigo no meio da bunda. Federado de Point Blank. Ai, ai, ai. Caralho, eu sou bem ruim mesmo, assim. Galera, o link dá pra você baixar o jogo, tá aí na descrição. E... Que mais? E vai ter um campeonatinho dele, aparentemente, com premiação profissa e tal. Então, acho que é um bom momento pra gente começar a jogar, porque... É, mas é que a gente fica pro aí e fica rico com o PB. Já pensou? Cara, eu quero ficar rico. Como você conseguiu o seu castelo com o PB? Com o PB. Fui campeão mundial de Point Blank. Que ia ser irado, velho. A vida ia ser boa, imagina? Nossa, você ia pegar... Ah, na hora que eu tô carregando, você aparece? Sério? Ia pegar... Oh, dei um headshot do cara e não morreu! Caralho! Eu dei um no scope de sniper e matei o cara. Eu já tô muito pro mesmo, no campeonato de janeiro. Ah, eu devia ter pego... Essa metralhadora... Esse é sniper legal, velho. Eu peguei a metralhadorazinha aqui. É da hora a metralhadora também. Dá pra trocar de arma. Quando você morrer, aperta T, eu acho. T? Mas é que eu tô com a arma no meu inventário. Eu não tô com a arma no meu personagem. Acho que não tem como. Daí você equipa, né, ou... O anta? Caralho, mas é da hora que você acerta um tiro no cara, jorra sangue, viado. Pelo mapa inteiro. Cadê? Eu quero trocar de arma, eu quero sniper. É muita tecnologia mesmo, né? Tem até sangue no jogo. Não, não. É da hora que, tipo... Não tem só sangue. É um balde de sangue. Eles latiram e explodiram o bagulho. Tá, agora o bagulho vai ficar louco, correria. Cê é louco, peneira funk. Ai, caralho, mas eu queria ficar lentão, hein, mano, com essa porra aqui. Nossa, eu tô destruindo, viado. Nossa! Matem ele pra mim. Ah, caralho, Drizzy, como você é bunda. Nossa, eu te odeio muito. Eu tava te matando, Drizzy. Alguém comentou ali, Drizzy ruim. Esse Lost Paradise, ele não passa um segundo na minha frente em cima de dar um headshot. Eu tinha esse cagado do caralho. Cagado do caralho. Opa, ali, ó, já vi. UAU! Explodiu a cabeça, viado. Ah, caralho, sério. Quem que foi o mundo que me matou pelas costas? Pelas fucking costas. Nojentinho vocês. Os caras tão jogando arma em mim, mano. Ô, Drizzy, então a gente vai montar um time profissional de PB? Confirma, produção. Vamos, vamos montar um time profissional. Galera, quem quiser participar no time profissional aí, vai na descrição e cria uma continha já pra jogar com a gente, que a gente vai criar um time profissional no servidor iniciante. Então tem que ter continha iniciante. Tem que ser um time profissional que vai começar no servidor iniciante. Então é bom. É, não dá pra começar profissionalmente e pica já. É, a gente tem que começar etapa por etapa. Então cria uma coisa... Ah! Ai, 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 ai. Puta, eu dei uma facada ali na pessoa. Foi bem legal, mas não deu pra matar. Ah, spawna, caralho. Caralho, é gostoso o jogo. E ele é bom que ele é meio intuitivo. Então você pega ele e já começa... Bom, intuitivo, né? Também joga todo FPS, é igual. Mas... Ele tem sangue, ele tem arminha que brilha no escuro. Tem arminha que brilha no escuro? E tem dinossauro. Tem dinossauro nessa porra? Como assim, viado? Tem dinossauro. Tem dinossauro. Pô, eu fiz um vídeo PB em 2011, isso ainda não era nada, velho. Eu jogo com os dinossauros, achei muito louco. Pare de jogar. Eu achei muito louco. Eu achei muito louco na parede, joga. Eu tinha uns dinossauros, mano. Como assim? Mano, eu sou novo pra esse Lost Paradise, velho. É legal. E pra mim, né, Drizzy? Não, morreu uma vez pra você só. É, mas depois você... Ah, vai tomar no cu, velho. Eu sou morro. Eu tô 3 barra 10 no bagulho. O Drizzy tá 5 barra 10. Tá melhor que eu. Tenho que assumir. Mas é questão de tempo, é só até eu treinar. Na verdade, eu sou melhor que você em qualquer coisa, né, mano? Tem que jogar Hearthstone agora, eu sou melhor que você. Drizzy, pega leve, Drizzy. Por enquanto, eu sei que eu te matei uma vez, você não me matou nenhuma. Então, assim... É que você tá se escondendo, né? Porque eu não te acho no mapa nem por dentro. Ah, eu não consigo andar. Toda hora eu começo o jogo, já tem alguém me matando? Eu juro que eu queria tá na treta aí com vocês. Nossa, eu sou bem vesgo! Eu só morro pro filho da puta do Lost Paradise, que aliás, inclusive, é uma personagem bem gostosa, né? Eu comeria ele. É, isso é uma coisa legal do jogo, né? Você tem várias gostosas no jogo. A pena quando as gostosas te matam. Só isso, tudo bem. Mano, caralho. O foda desse sniper é que eu fico mais lento que o Spade. Ô, louco! Eu morri pra quem? Pra gostosa do Lost Paradise. Eu já matei dois. Tô começando a ficar excitado morrendo pra ela. Pra ela, o cara já começou a acreditar que é uma mina ali atrás, tá ligado? Cadê? Ó, você vê, todo mundo tá dando personagem mulher. Só a gente que tá de homem do bagulho aqui. Ah, caralho, amigo! O Lost Paradise salvou a vida de alguém ali, na moral. Porque eu tava com a mina na cabeça do brother. E eu morri pra granada do filho da puta do Lost Paradise. Que pariu, velho. Eu morri de novo. Eu tô 5 barra 12. Eu quero esse cara no meu time competitivo. É, o Lost Paradise, você tá o primeiro recrutado já do nosso competitivo. De novo, de PB nacional aqui. Caralho, o mapa é legal também, né? Tem vários mapas. Eu tô ligado que tem o mapa do metrô que eu já vi vídeo. O mapa do metrô aí, tem o metrozão aí parado e é louco. Eu morri pro Lost Paradise. Mano, tá 11 a 2 pra ele. E eu morri 14 vezes. Então só 3 vezes eu não morri pra ele. Caralho! Imitei, imitei. Tem alguém tomando uma snipada na jaca ali. Eu, foi eu que dei mesmo. Sou perigouser. Sou perigouser. Opa! Ah, mentira, velho. Deu um tiro na cabeça do cara, cuzão. Ah, caralho! Na hora que eu dei um tiro no cara, acabou a munição, viado. Você é louco. Ah, caralho! Por que que não morreu? Eu dei um tiro na cabeça do viado. Eu tô crying porque, mano, eu dei um headshot no cara, o cara não morreu, velho. Porra. Mas não foi na cabeça esse headshot, não tinha matado. Patife, o Zahack vencido. What? De desrespeito, eu não sei se eu considero isso um elogio ou uma ofensa. Eita porra. A porra. Calma, vem cá, vem. Parece que apareceu, parece que apareceu. Parece, filho da puta. Caralho! Aparei de soltar essas fumaças no estirador de pinto do caralho. É o 4. Puta que pariu. Eu morro toda hora pro Diogol também. O Diogol é zica no Paranauê também. Deixa eu falar, viu? Já chama pro time aí, já chama pro time aí. É, já tá recrutado também pra nossa equipe de profissional. Caralho, esse Lost Paradise me mata de qualquer lugar do mundo, mano. Se vai pra cima, eu tiro o Kai na sua cabeça, né, velho? Porra, o Kai tá tirando pra cima. Ah, vai tomar no meu cu! Caralho, que raiva que dá morrer, viado. Spawna! Marques, você joga com a gente, Marques. É, Marques. Eu vou no próximo, se for bom, você tem. Mas você vai ficar no outro time, Marques, tá bom? Não, eu vou ficar no time de vocês que eu vou fazer vocês ganharem, né? Mas não é nem a gente que tá no mesmo time. Eu diria que você tá no mesmo time de opostos. Ah, vai tomar no meu cu. Vai tomar no meu cu. Eu não consigo me mexer, velho. Dá uma raiva isso. É esse maluco com essa máscara aí de gostosa. É uma gostosa com uma máscara. É tipo um fetiche bizarro essa porra. Eu morri pra Lost Paradise aí, novamente, entendeu? É a 15ª vez que eu venho morrendo. O time vem com muita força aí mesmo nesse segundo tempo do campeonato. Mas Lost Paradise tá fazendo eu passar vergonha. Caralho, lotou a sala, viado. Olha que louco. Ó, ó. Caralho, filho da puta. Oi? Tá desviando das minhas balas? É isso mesmo, querido? Matrix, viado. Não, viado. Caralho, eu vou por cima aqui. Caralho, eu já peguei uma pistolinha melhor também. Essa pistolinha aqui, eu vou te falar que eu não tô usando ela pra nada. Caralho, os... Estou indo por cima. Tô na camperagem. Ó, Patife! Ó, Patife! Como você é trouxa, né, Drizzy? Você é bem otário mesmo, né? Patife, ele dormindo, viado. Quem que vai jogar FPS e fica de costas pra qualquer lugar, olhando pra um lugar específico? Primer, Patife, eu não dei. Matei o Garrota do Demônio. E eu morri pro Lost Paradise, hein? Eu vou escrever aqui. Na verdade, você sabe que meu nick no PB é Lost Paradise, então se vocês quiserem me adicionar, Lost Paradise e Matador do Drizzy. Uhum. Ó, aliás, se alguém jogar... Acabou? Chupa, Drizzy, filha da puta! Também? Olha esse Lost Paradise 42 barra 17, vai tomar no cu esse moleque aí, velho. Mas ele só jogou assim porque eu ajudei ele. Scoop! Scoop! A gente empatou um a um e eu dei um broche. E é isso aí, se você gostou do vídeo e quer mais PB, não esquece de deixar o seu joinha e o seu favorito, que aí eu gravo mais com o Drizzy e com o Marques. Então taca joinha pra convencer o Marques a jogar PB com nós. Beleza? Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar, o canal do Drizzy tá aí na descrição e vai ter vídeo de PB lá também. Então entre lá e assista. Muito obrigado, abraço do Patoff, até a próxima. E valeu! Valeu! Tchau! Tchau!